Macarrão com feijão, tudo misturado assim, sabe? Quando você coloca o macarrão, aí você vê que é macarrão. Poca ou não poca? Por quê? Eu acho que poca. Caralho, é muito bom. Poca porque todo mundo faz, é bom, eu gosto. Então, se eu gosto, poca. É, e se a sua mãe faz sopa de macarrão com feijão e é uma delícia, se você faz e tá matando a sua fome, poca. Pode poca. Tchau, tchau.